Salve, salve, salve meus lindos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos que vamos rapaziada, já vamos começar profitando? Bora, vamos começar profitando? Ou não? Então eu acabei de fazer doideira, velho, confesso, acabei de fazer doideira, mano Acabei de depositar aqui no csgo.net Mano, eu depositei simplesmente 7 mil coins no csgo.net Isso dá aproximadamente 700 dólares, como vocês podem ver aqui, histórico de pagamentos Depositei aqui 700 dólares, isso seria 5 mil coins Porém, como eu utilizei o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, eu ganhei 7 mil coins Porque os 700 dólares, sem usar o cupom, daria 5 mil Usando o cupom dá 7 mil coins, 7 mil coins Tá aqui, depositei via Bitcoin, como vocês podem ver aqui, é Bitcoin Eu não usei cartão de crédito, que é o que eu normalmente uso E mano, lembrando, sempre que você for depositar, utiliza o cupom SAULO Pra ganhar esses 40% de bônus, né velho? 40% de bônus, pô, queira não, não Os bônus, é, vai falar assim Pô, SAULO, eu vou depositar com bônus, isso significa que eu tenho mais dinheiro? Sim, exato! Porque aí você tem uma gordurinha pra queimar Mesmo se você perder em alguma caixa que você abrir Você ainda tem um pouco mais aí de gordura pra queimar É como se você abrisse caixas de graça, entendeu? E manos, além disso, você usando o cupom SAULO Também participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de novembro são 5 facas fade Inclusive, vai ser sorteado no começo de dezembro, esse sorteio Então vocês não têm muito tempo pra participar Se for pra participar desse sorteio, já participa agora Utiliza o cupom SAULO no csv.net E manda print no formulário que tá aí na descrição O formulário é este aqui 5 facas fade, valor 13.400 reais A única faca que foi substituída aqui foi essa Classic Eu substituí ela por uma outra faca fade Que eu vou mostrar aqui agora pra vocês Mas que tá tão linda quanto Foi a Paracord fade, que vale quase 3 mil reais Só ela, só ela, 3 mil fucking reais Mano, o que eu faço? Eu começo fazendo o quê? Mano, o que eu faço? A Carambit Black Laminate tá bugada Ela sempre vem A Carambit Black Laminate tá bugada Ela sempre vem? Se você falou que ela sempre vem, eu vou confiar Bait, bait Fake news, fake news, fake news Vou tentar mais uma vez então, velho Nossa, vai Fake news, velho Tá, vamos tentar umas skins mais na moral então, velho Sei lá, vamos tentar pegar uma de 2 mil coins Pra gente recuperar esses quase mil que a gente já perdeu Vamos tentar uma Ursus Marble Fade com 5% de chance Chama, chama É isso, papito 5%, 5%, velho Olha só, olha só Se a gente tivesse 3%, a gente perdia Já tamo no Profit Já pegamos uma skin de 2 mil coins Isso em dólar dá 270 dólares essa faca vale Vamos lá, aprimoramentos O que que eu tenho? Eu já peguei uma Ursus Já peguei uma Ursus Ela é minha Ninguém tira da minha conta essa faca Mano, o cara é um bitzinha Doppler Com 5% Será que vem, guys? De primeira não veio Só mais uma? Só mais uma? Só mais uma então Só mais uma Ai, meu Deus Vamos tentar pegar essa Up Lighting Strike Tá todo mundo ganhando ela, velho? Tá todo mundo ganhando ela? Eu quero também, foda-se 10 vezes e vai vir ela, velho Eu confio Quem confia no chat digita um Quem confia que vem a Up digita um Nossa Não veio não, velho Não veio não, não veio não Mais 10 Nossa, até buga o site O site tá até bugado, irmão Nossa, tá full bug Nossa Eu achei que ia passar, velho Eu achei que ia vir duas Só mais uma? Só mais uma? Só mais uma, né? Só mais uma, guys Só mais uma, só mais uma Só mais uma, só mais uma Só mais uma, na moral Na moral, só mais uma É Vocês querem que eu abra? Mano, eu vou abrir 10 caixas saulo então Full louco, velho Não, 5 5 caixas saulo na loucura, velho 5 caixas saulo na loucura Aquela caixa tá 5 FPS, real Velho, veio uma frontside Tá, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas daqui no contrato 111 fãs virou 30 E vou tentar fazer essa AK virar uma slaughter Com 5% de chance Que abalo, velho Olha a merda que isso aqui tá dando, mano Nossa, quase Tá, 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 tá Vamos abaixar nossa meta Uma AK case hardnage padrão Com 10% 10% Uma casinha case hardnage Ok É isso, é isso, é isso, é isso God, God, God Ela veio, ela veio Então, mano, ó A gente já tem 4 mil aqui A gente depositou 5 mil 5 mil a gente depositou 5 mil coins A gente já tem 4, tá ligado? O resto foi bônus Eu tinha 7, mas era bônus Era bônus Aprimoramento Vamos, vamos vir pra essas skins de 2 mil aqui Que o negócio tá legal, tá Ó, 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 ó 10% de novo Será que vira, guys? 10% vira? Vira? Vocês acham que vira? O que vocês acham? Sim, vira Então vamos tentar, velho Vamos tentar, então Hum, não virou Não virou, não virou, não virou Vamos tentar mais uma vez aqui Mais uma vez aqui Vai, 10% Vamos, bora Fé Empurra Bora lá Terceira tentativa Vamos Uuuuh God, God Já tamo no Profit Tá suave A gente depositou 700 dólares 700 dólares É 5 mil coins 5 mil coins O resto que veio Era bônus Então, tipo Tá lindo Porque o bônus é 40% Em cima do valor depositado Entendeu? Já temos aqui 5 mil e 800 Já tamo 800 coins No Profit Agora Resta saber o que a gente vai fazer Com esses 1621 Que a gente ainda tem aqui, velho Ó, já pegamos uma Ursus Marble Feige Deixa eu solicitar Essas skins aqui Pra eu não colocar Sem querer em lugar nenhum, velho Solicitar 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 Solicitei as 3 faquinhas As duas facas e a AK Eu tenho as 3 skins no caso Ih, a AK não tem Só pode ser brincanagem, né? Ah, agora foi Agora foi É só falar que o site Tá de brincanagem Que ele libera, entendeu? Mano, eu vou tentar Essa Fire Serpent 0,32% Não vem, não vem Não vem É muito difícil Ai, velho Vamos só ver Qual foi o O O Provavelmente Fair dela Nossa Ia dar bom, velho Não Por que que eu não fiz Com 15% Mano, quando você perder Não olha Não olha o Provavelmente Fair, velho Não olha Uma nova notificação Chegou A M9 Veio StatTrek Veterana Meu amigo Veterana É difícil Tá bom, né? Inventário Tá aqui ela Ela vale 2 mil reais Nossa Que isso Quanto que é 2 mil reais em dólar? 387 DOL, velho Eles passaram pra nós Por 277 Chegou alguma outra coisa Chegou Poucozada StatTrek É isso É isso Ai meu Deus Vale 2 e Ai meu Deus Mano, a gente profitou demais, guys Já deu 700 que a gente depositou E nem chegou a faca ainda Nem chegou a faca ainda Na verdade ela vale 1.800 Porra A extensão trollou nós, velho Ela vale 1.793 320 DOL 320 DOL Então 370 mais 320 700 quase, né? 690, né? Show, 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 show Já pegamos o valor que a gente depositou Ainda falta uma faca chegar Que já chegou, inclusive Tá aqui, ó Factory New Ai meu Deus Ah não, não vou nem Não vou nem comemorar antes Porque eu sei que é bait Esses 2.400 1.800 Ok Então, mano Pegamos, ó 271 Mais 1793 Mais 1794 5.758 Reais em dólar Mano, depositamos 700 dólares E já retiramos 1.000 dólares E ainda temos 1.500 coins 1.500 Pra tentar alguma outra coisa Vamos tentar nessa faixa dos 2.000 aqui Mesmo que o negócio tá bom Ó, eu queria, hein? Eu queria mesmo Vamos 10%, vai 10% Chama Chama Chama, papito É isso É isso É isso Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, aí Aí, aí Tô falando, velho É isso, irmão É isso Nossa SM4 é louco, hein? SM4 é louco, hein, clã? Tá, vamos lá 2.000 de novo Tá, já peguei essa Já peguei essa Hum Essa eu queria, hein? Essa eu queria, hein? Chama, porra É isso, irmão? Que é isso Que tá acontecendo aqui, velho? Chama, papito Chama, chama, chama Caralho É só pedir, velho É só pedir É só falar Pô, essa eu queria Na moral Essa eu queria Ó, veio o Minimalware A Icarus Podia ter vindo o Factory New Mas só agradece, tá? Eu não vou comemorar Esses 4.000 reais Porque é bait da extensão Essa é bait da extensão Ela vale, na verdade 1.600 reais Mano, já deu 7.000 Já deu 7.358 Deixa eu ver qual outra Que eu queria mesmo Pra falar pro site assim Pô, essa eu queria mesmo Mano, qual eu queria mesmo? Não era essa Eu queria essa daqui, site Porque essa daqui Deve ser a Factory New Essa eu queria mesmo É a Factory New Então essa eu queria real 100% Essa eu quero mesmo Vamos ver Pô, site É essa que eu quero Site Essa daqui, site Essa daqui que eu quero Aqui mesmo Mesmo Real Não é outra Essa Essa eu quero mesmo É Aí o site Tá show Aí o site Tá show Vamos meter a win Foi É, acabou Acabou os presentes Acabou os presentes Tá ótimo Só agradece Obrigado Viu, CSGonete Eu te amo Mano Você é louco, guys Aí chegou Chegou Bem desgastada Já aceitei Já aceitei Vamos fazer o cálculo De quanto que deu tudo isso 9.087 reais Mano Do céu A gente depositou Tá certo isso? Tá, né? A gente depositou 7 Aqui, velho Eu mostro pra vocês Quanto que eu depositei Aqui, ó Depositei Via Bitcoin 5.000 coins Ok? Para eu ter 5.000 coins Foi necessário Depositar 700 dólares Usando o cupom Saulo Ok? Só que não entrou 5.000 coins na conta Entrou 7.000 coins Por quê? Porque o cupom Saulo Dá 40% de bônus 5.000 mais 40% 7.000 Suaveira, irmão Suaveira Tá aqui, ó Entrou, na verdade 7.113 E a gente conseguiu fazer Esse 700 dólares Virar 1.622 dólares Agora vamos dentro do jogo Posso clicar, chat? Posso clicar, chat? Posso? Ok Ok Ok, ok, ok Não é feia Não tem overpay Overpay não tem Próxima Pum Olha a M4, irmão Muito linda Isso é louco Muito linda Próxima é o que mesmo? Deve ser outra faca Uh Blue chip, irmão Que faca linda Com float maravilhoso ainda E era de chinês, hein Era de chinês Que faquinha da hora, velho Agora é a K, velho A próxima é a K, velho Blue jam, por favor Foi É isso, irmão Olha que a K Do... Uuuuh Cheio pra peito Caralho Que a K Sensacional, irmão Olha isso Tá muito linda Essa K, velho Tá ligado? Podia tá muito feia Toda cinza Mas não Ela tá bem azul E bem dourada Tá ligado? E a última E a última aqui É a M9 Uuuuh Factory new, né Mas veio minimal Era ok Ah, mano Essa Ursus aqui Tá float bom 0.02 Nossa, que Ursus Perfeita, né, velho A casinha Veio 0.12 Nossa, essa cara Tá muito louco, irmão E essa faca aqui Veio 0.68 Começando pela talon, guys Olha só O playside dela Não tá muito dourado Tá vendo? Se tivesse um pouco mais dourado Ia ser god do god Tá parecendo uma faca vanilla, né De tão cinza que tá Porém, o backside dela Maravilhoso Tá bem dourado Tipo, a parte dourada Tá bem dourada E a parte azul Tá bem azul Não tem cinza no backside Tá vendo? Cinza no playside O backside Tá muito louco E a casinha Mano Ela Mano Que AK sensacional E ela tá bem dourada Tipo, a parte dourada dela Tá dourado pra caralho Não tá cinza Tá ligado? E a parte azul Inclusive, quando recarrega Tá vendo essa parte aqui? Ó, essa parte aqui, ó É bem chamativa essa parte Tá vendo? Tá muito azulzona Na hora que vai recarregar Isso é um detalhe Bem legal da skin também Eu gostei pra caralho Dessa skin É, tirando o fato Que ela é uma StatTrac Minimal Air, né, velho? Então, pô Linda demais Essa parte da skin aqui Também tá bem legal, ó Onde tá bem azulzão Em cima do StatTrac aqui E o cano da skin Tá bem dourado Tá ligado? Tá muito douradão Então, tipo O pente também dela Tá bem dourado Então, tipo São vários detalhes da skin Que vão deixando ela Cada vez mais perfeita Tá ligado? É, Luca? É claro Se tivesse uma Blue Gem aqui Seria muito mais legal Mas Como ela veio desse jeito Só agradece, né, velho? Tá perfeita também Agora aqui do lado CT Tamo com a Ursus Glue Chip Marble Fade Olha só que louca ela Ela veio muito Tipo O float dela tá 0.02 Porém não tem desgaste nenhum Tá ligado? Tipo Tá parecendo uma 0.000 Porque não tem nenhum desgaste nela, velho Você não olha um detalhe nela E fala Pô Ali tá meio desgastado Não tem, velho Ela tá muito linda Muito perfeita, velho Olha isso E também temos aqui desse lado A M4 Icarus A M4 Icarus Já tem um defeito aqui, ó Como ela veio minimal wear Essa parte aqui da skin Tá bem desgastada, velho Tá bem desgastada Aqui a parte de trás também Tá bem desgastadona Porém ela veio com um pattern Bem bonito aqui, velho Aqui o pattern dela Tá bem bonito Eu vou mostrar pra vocês Como seriam Os outros patterns Da Icarus Fel Tá vendo, ó Aqui tem um pouco de variação O pattern São todos meio semelhantes Mas, ó Esse daqui tá bem azulzão Nessa parte aqui Um azul clarinho Já nessa print aqui, ó Vocês vão ver que ela tá mais escura Então, ó Essa daqui, ó Tá bem escuro no meio Ó, essa daqui Não tá 100% azul claro A minha já tá 100% azul claro Nessa região O cara meteu um puta adesivo ali Mas não dá pra ver de... Tipo, que não dá pra ver 100% Mas, com certeza, embaixo desse adesivo Tá 100% azul clarinho, velho Mano, eu achei bem legal a M4 Tirando esse detalhe aqui Que me incomoda E por último Mas não menos importante A M9 Casey Hartnett Ó, o detalhe azul na ponta dela Tá bem legal Porém, é no backside, ó Tem que inspecionar ela Pra conseguir ver Esse detalhe azul na ponta da faca É muito mais fácil A gente fazer assim, ó E ver 100% dela Olha só que legal Ela tá bonita Ela tá bonita Tá um pattern interessante Porque ela também é bastante dourada E bastante azul na ponta Porém, o playside dela Deixa muito a desejar, né, velho? Tá meio esquisita, tá ligado? Ela não é uma das mais bonitas Que eu já vi, não Porém, é uma faca bem interessante Bem bonita E é uma M9, né, velho? Só agradece Então, manos Essas foram as skins Que ganhamos hoje 700 dólares Virou 1.600 dólares No CSGO.net Sem palavras pra falar A sorte que a gente deu Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Se você gostou do vídeo Deixa aqui o like Se inscreve aí no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau! 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 Tchau.